Vai te preparando Pedro Reimundo Tô ansioso pra saber Faço a pergunta já desconfiado Que eu me represento, que eu vi a Mariana Dando peleia para três soldados Tem que ser ela, se a causa não me engana Faço a pergunta já desconfiado Que eu me represento, que eu vi a Mariana Dando peleia para três soldados Tem que ser ela, se a causa não me engana Esta mulher que eu tô te falando É uma alta, bem amagricela Para o rodeio, pra três brigadiano E não puderam tomar conta dela Esta mulher que eu tô te falando É uma alta, bem amagricela Para o rodeio, pra três brigadiano E não puderam tomar conta dela A China veio a dar mais volta do que polca e parafusos Eu vendo a briga me lembrei daquela Que há muito tempo foi a China tua Quem te deixava lavando as panelas Agarrava as armas e saia pra rua E eu vendo a briga me lembrei daquela Que há muito tempo foi a China tua Quem te deixava lavando as panelas Agarrava as armas e saia pra rua